A CIDADE NO BRASIL 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 O nosso ICI de Justiça É que foi mal criado Foi porque foi, digamos, foi criado sem mais Isto é, foi criado com boas intenções Mas foi criado sem código de ontológico Sem meios, sem nada, sem estatuto Foi criado o ICI de Justiça Isto é uma privatização da ação executiva Sem qualquer consistência Sem qualquer preparação Sem qualquer adequação E agora foram-se remendando Esses vícios a pouco e pouco E hoje é capaz de começar a funcionar E se quer que lhe diga Ainda hoje existem vícios graves No funcionamento da ação executiva Que isso será tratado amanhã e por outros Que levam que estas pendências Se mantenham de 1 milhão e 300 mil Pendências de ações executivas O que é perfeitamente patológico A reforma que nós fizemos Amanhã será discutida Não participarei na reforma Mas gostava de dizer o seguinte Relativamente à questão Que colocou A discricionalidade dos juízes Tem que ser ponderada Tem que ser muito ponderada Isto é, por exemplo, ainda ontem Um colega chegou ao meu escritório Uma colega ao meu escritório Disse que a um dos advogados O juiz prometia tudo E mais umas botas E a ela estava sempre a interrompê-la Não deixava-se quer fazer perguntas Isto é discricionalidade? Isto não é discricionalidade Isto é arbitrariedade Isto é injustiça pura e dura Isto é, o juiz não pode fazer isto Se aquele cavalheiro ou aquela dama Não sei se é um homem ou se é uma senhora Não pode fazer isto Isto é ter um comportamento absolutamente parcial Na condução da audiência Não é isto que está no código Nem há códigos que resolvam esta questão Não há códigos que resolvam esta questão É uma questão de educação De bom senso De serenidade E, de facto, não há códigos que resolvam esta questão Mas isto passou-se ontem no meu escritório Para dizer, de facto Ora bom, eu não sou motivado pessoalmente Nem subjetivamente Nem animicamente Nem efetivamente Para resolver problemas em função disto Não é essa a questão que está aqui em cima A discricionalidade está posta aqui Em torno do seguinte Os poderes de gestão Os poderes de obtenção de uma solução de mérito Os poderes para sanear Os poderes de adequação formal Os poderes são todos atribuídos ao juiz O juiz passa a ter aqui uma responsabilidade acrescida Porquê? Porque tem uma finalidade Obter uma decisão de mérito É essa a razão de ser, digamos Da gestão processual E da atribuição de mais poderes ao juiz Não é o poder pelo poder Não é o poder formal É um poder substantivo Um poder instrumental Mas, acima de tudo Se querem que vos diga É nós aceitarmos Que o juiz tem que estar necessariamente De boa fé E não desconfiarmos uns dos outros O que é que se passa Para quem advoga Com regularidade Como eu advogo E como todos nós advogamos Há uma presunção De má fé recíproca De todos De uns para os outros Isto é Todos nós presumimos Que eu não acredito no juiz Quando eu entro uma sala de audiência Eu não acredito no juiz Os juiz não acreditam nos advogados E nenhum de nós Acredita no outro No seu parceiro Isto é Nós não temos Uma relação fiduciária No âmbito da audiência Da marcha da audiência Na aparienção da matéria De facto Estamos todos A desconfiar-nos dos outros Ora bom Isto tem que acabar Tem que ser limado Essa aresta Com o contributo Não total Parcial Do código de processo civil É um contributo Este contributo Que a comissão Está a dar Ao poder político E depois ao poder judicial É que O modo de funcionamento Da audiência E o modo de tramitar Uma ação Seja feita Com as regras Da responsabilidade E da evidência Isto é As coisas são evidentes O conflito é evidente Não pode haver subterfúgios Não pode haver O golpe de passas Por trás das costas O conflito é assumido E daí A dificuldade do conflito O conflito Não é sobre repetício Não é de faca Nas costas Por trás Com uma facada Processual Não é igual Passa Seja dos bichos Seja do advogado Seja de quem for Não O conflito É para ser assumido É para ser assumido Com toda a frontalidade E com toda a violência Bom O que é que se passa Relativamente à matéria de facto Há uma desvalorização Em Portugal Do código 39 Apesar das bondades Do código 39 Que o doutor Armindo Aramio Mendes Já realçou E é verdade É um código de um gênio Não é um código De um qualquer Pateta alegre Que faça códigos Não O professor Alberto Reis É de facto um homem genial E gizou um código Que era talvez O melhor código da época Em todo o mundo Dos melhores códigos Que assistia pelo menos Aquilo que eu já li Não os li todos Mas leio alguns Bom Ora bom Esse código Foi sendo Digam Como é que é dizer Foi tendo um percurso histórico Em que há uma desvalorização Do papel do juiz No âmbito Das questões substantivas E uma hipervalorização Do juiz No âmbito das questões formais Isto é O juiz É um juiz Ativo Nas questões formais É um juiz Passivo Nas questões substantivas Aliás Era exemplo disso O salvo artigo 653 Não é Na redação anterior Nem sequer Tinha de motivar Os factos Não provados Era muito fácil Dizer Não provado Não provado Não provado Não provado Não tinha de dizer Porquê que não Declarava os factos Não provados Isto é De um lado Desvalorizávamos A matéria de facto Até ao limite Do outro lado Hipervalorizávamos A prova testemunhal Para além Daquilo que é razoável Do outro lado Dávamos ao juiz Uma feição Como é que eu ia dizer Uma feição Esfíngica Relativamente Às questões substantivas O tal juiz de pedra Ou o tal convidado de pedra De que falam Os autores Isto é O juiz Em plena audiência Era o convidado de pedra Deixava correr o marfim Deixava correr Depois logo se vê O que acontece Era o convidado de pedra Quando o juiz Só tinha que se preocupar Até ao julgamento Só tinha que se preocupar Com a Prosecução Respeito E cumprimento Das regras puramente formais Porque as questões substantivas Eram relativamente Ou quase integralmente Indiferentes Ora bom É essa viragem histórica Que está aqui a ser Entre aspas Imposta Foi tendencialmente Proposta Sugerida Na reforma de 95 e 96 Mas sem sucesso Mas sem sucesso Isto é Os grandes princípios Informadores do Código de Presidência Civil Foram todos inscritos Na reforma de 95 e 96 Mas acreditou-se Que isso seria possível Sem imposição Eu estou aqui a falar De como uma linguagem Um bocado forte Agora desta vez Há uma maior imposição Há um maior Comando Digamos assim Normativo Para que as condutas Sejam outras Agora Quais são os limites Para a apreensão De as medidas de facto Bom Os factos essenciais Têm que ser Obrigatoriamente articulados E só esses Mas o juiz Mesmo para esses Vai tomar em atenção Se deve ou não deve Fazendo escrever Factos essenciais Que por FAS Ou por NEFAS Não foram Inscritos Nas peças processuais Os factos instrumentais São de livre Indicação e prova Portanto Qualquer de nós E mesmo o juiz É livre E até deve Fazer perguntas E fazer inscrevê-las Nas peças processuais A seu belo talante Conforme queira Mas em plena audiência Quando eu pergunto Uma testemunha O que é que sabe Do cosito primeiro Ou do segundo Ou do quinto Ou do sétimo Ou do nono Eu não faço essa pergunta Essa pergunta desaparece O que é que o senhor sabe Sobre este facto Assim assim Ou sobre este conjunto De factos assim assim Ou assistiu a isto O que é que sabe E é a partir daí Que eu faço perguntas De natureza Que visem a busca Da fase De factos instrumentais E é evidente Que o juiz Na fundamentação Da audiência Pode servir-se de uns E não servir-se de outros Houve aqui factos instrumentais Que relevaram para mim Para atingir A convicção Da prova De um facto essencial Porque os factos instrumentais Não são propriamente Despicianos No todo Ninguém diz isso Ninguém diz que os factos instrumentais São factos a abandonar Agora Os factos instrumentais Coloram o facto essencial E podem ser fundamentais Agora É que A audiência E a marcha Da tramitação Está erigida Em torno desse Passo o plenagem Em torno da essencialidade Dos factos essenciais Sim Que o juiz Que o juiz tem a obrigação O dever De não deixar passar A tramitação Sem que os factos essenciais Que são essenciais Estejam lá todos Para poder decidir Em consciência Não pode Deve Promover A inscrição Processual Dos factos essenciais Os factos instrumentais Posso Articulá-los Como posso nos articular E em plena audiência Posso Fazer Ressaltar E realçar Mais uns E menos outros E menos que outros E menos outros E o juiz pode E deve Inquerir a testemunha No sentido de Verificar se Um ou outro Facto instrumental É suficientemente Relevante Para ele se convencer Do facto essencial Para decidir Em consciência De acordo Se está aprovado Ou não está aprovado Portanto O que é que eu digo A minha sensibilidade É a seguinte Nesta reforma Atribuem-se Mais poderes Aos juízes Na integração Da matéria De facto Na gestão E na adequação Processual E sempre Com a vocação De obter Uma decisão De mérito Pronto Este é o norte Magnético Desta reforma Pronto Agora A prova Testemunhal Não é Hipervalorizada Como agora Acontece A prova documental Passa a ser Mais valorizada A prova Pericial Também A livre Convicção Dos juízes Aqui é mais Forte É muitíssimo Mais forte Os juízes Tem que Ter uma intervenção Mais ativa E mais responsabilizante É este o sentimento Que eu tenho Relativamente à questão Que me pôs Não sei se é suficiente Ou não Portanto Quais são os limites Para a apreensão Dos factos Não há limites Não há limites O juiz tem é que Motivar Suficientemente A sua Decisão Por via De factos Essenciais E por via Dos factos Instrumentais Que ele entende Que foram O suporte Da sua convicção Agora não pode Acontecer Como já me Aconteceu A mim Que uma senhora Juíza Diga Que no momento Em que a testemunha Estava a depor Sobre determinado Facto Que ela Reputava De essencial Cruzou os braços E desse cruzamento De braços Eu perdi a convicção Na autenticidade Daquele depoimento Ora bom Isto não tem a ver Com uma atividade Judicante Não é assim Não tem a ver Com essa atividade Judicante Mas aconteceu-me a mim Portanto Nem sequer É um estranho Portanto Ora bom Não pode Não é este o motivo Da convicção Dos juízes Os juízes Têm fortíssimas Responsabilidades E têm Responsabilidades Acrescidas Com esta reforma Com esta reforma Têm responsabilidades Acrescidas Mas também Têm muito mais Liberdade Para a condução Do processo Agora Uma pequena nota Relativamente ao Sudo dos juízes Cantor É para lhe dizer Que de facto Foi consagrado Isto para mal Dos meus colegas Advogados A irrecorribilidade De muitas decisões Dos juízes Foi consagrado Não me leva a mal Esta correção Soutor Mas para lhe dizer Que larga faixa Sobre as malidades Secundárias Irrecorríveis Sobre o princípio Da gestão processual Irrecorrível Sobre 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 a adequação Formal Irrecorrível Sobre Há um conjunto De poderes Dos juízes E de faculdades Dos juízes Na condução Do processo Que são Irrecorríveis Portanto Há evidência De necessária Hoje não é assim Aliás Como disse O Dr. Ribeiro Mendes A gente podia Recorrer de tudo E mais umas botas Quer dizer A gente vai Entravando o processo Porquê? Porque o célebre Agravo Mesmo que se suba Afinal Dá para eu Entravar o processo E para criar Uma situação De alguma Gelatina Processual Portanto Aquilo que lhe posso Dizer é que Há uma valorização Da matéria De facto E há Uma fortíssima Carga De responsabilidade Sobre os juízes Fortíssima Carga De responsabilidade Sobre os juízes Sejamos claros Mas também Há uma fortíssima Carga De responsabilidade Sobre os advogados Isto é Vai ser muito Diferente Litigar Daqui a dois Três Quatro Cinco anos Do que é hoje Vai ser muito Diferente Portanto Eu já estou velho Provavelmente Já não apanhará isso Não há de covardia Da minha parte Mas é para vos dizer Que de facto Hoje A advocacia Tem que se preparar Para ter uma Postura Diferente Daqui a dois Três Quatro Cinco anos É a minha sensibilidade E igualmente Para os senhores juízes Tem que se especializar Tem que fundamentar Tem que ser responsabilizados O que significa Como o senhor Estou a dizer muito bem Que os conselhos Têm de ter Outro tipo de inspeções Outro tipo de formação Outro tipo de especialização Os próprios conselhos Têm de mudar O governo dos juízes Tem que ser alterado Tem que ser alterado Esta é a minha sensibilidade Então Rapidamente Só dizer o seguinte A comissão Andou aqui a hesitar A propósito Desta matéria Dos factos essenciais Andou a hesitar Entre Estabelecer Que era uma forte tendência Já em 95 E continua a ser Que na fase De condensação Na fase intermédia Da audiência preliminar Da condensação Se deveria ir Para apenas Para uma enunciação De grandes temas De grandes temas Controvertidos Isto é Coisas do género Condições em que Ocorreu o acidente de viação Condições em que foi Celebrado o contrato De promessa Coisas deste tipo Mas acabou Por não ir por aí Aliás O Dr. Leandro Freitas Fez uma crítica Que está publicada Agora Está publicada E eu aconselho A leitura De alguns Desses textos Que estão publicadas Nas duas últimas revistas Dos últimos números Da revista julgar E A comissão acabou Por não ir por essa via E manter os factos essenciais No sentido que Pareceu que era mais razoável Organizar em termos De factos essenciais Por causa do ano de prova Se tornar-se claro Se eu estou Eu, o autor Tenho uma determinada tese Portanto, digo Passou-se isto Passou-se isto Passou-se isto Factos essenciais Bom, eu tenho o ônus de provar Se não provar Contra mim Há de ser decidido E o réu Nas exceções Na matéria de exceções Não se passou isto Mas passou-se outra coisa A mesma situação Portanto, a assediação Deve ser feita Em factos essenciais Agora Não impede A lei não impede Que o juiz Continue a quesitar A antiga E o advogado Continuar A alegar A articular Como uma articulada Pode lá pôr os factos Instrumentais Todos Desde as condições Atmosféricas Do dia do acidente de viação Até à largura Da estrada Pode lá pôr tudo isso E portanto Agora Se for mais sucinto For mais ático Naturalmente Que facilita a vida Ao juiz E por outro lado Vai perceber Se o juiz aderir a este modelo Vai perceber Que a grande parte Das coisas Que ele contou Que esteve ali a gastar São inúteis Porque depois O advogado Pode sempre fazer a pergunta Repara que é um ponto importante Quebra um pouco a lógica Que é Deixa de haver Um número De testemunhas Máximo Para cada facto Passa a haver Um número máximo De testemunhas Dez Depois poderá haver exceções Em vez das vinte atuais Dez Mas Em contrapartida Qualquer testemunha pode E portanto Nem no interrogatório É natural Que os factos instrumentais Venham ao de cima E a partir dos factos instrumentais O juiz pode fazer O raciocínio Que normalmente faz Das presunções judiciais Se isso custava mal tempo Se ali se deixou Um rastro de travagem X Naturalmente Que é capaz Do acidente Se ter ficado A dever a culpa E portanto Por um sistema E funciona A dois níveis O funcionamento Das presunções judiciais Pode funcionar Ao nível Das respostas À matéria de facto Os factos essenciais Na fundamentação E pode funcionar Depois Já pura e simplesmente Na fase da sentença Portanto Tem dois Dois momentos Digamos assim Que estão previstos Na lei Na lei Na proposta E que Permite o funcionamento Das presunções judiciais Agora Este modelo Por exemplo É uma das coisas Que me impressionou Um bocado Nesses artigos Li um artigo Do professor Rui Pinto Que é um académico Respeitável Mais jovem E ele Por exemplo Discorda frontalmente Do esquema Que nós temos No fundo Desde Alberto Os Reis A verdade é Não senhor Isto não deve ser Nada assim E então Preconiza Uma outra organização Do processo operativo Que a mim me choca Pessoalmente Que é assim Devia haver um despacho Eliminar Logo À cabeça E o juiz Face à versão Do autor É que já que fazia Uma espécie De um projeto De condensação O que interessa É isto E isto E quando era citado O réu O réu já sabia Digamos O que é que o juiz Pensava da tese Do autor É isto É que é importante E então Não havia cá Audiencia preliminar Nenhuma E passava-se logo Para a sentença É um modelo possível Julgo que até Que é inconstitucional Principalmente Porque acho que Dava uma vantagem Foi sempre o problema Se o 508 Foi acusado De inconstitucionalidade Em que podia Beneficiar O autor e o réu Podia funcionar Para os dois lados Quer dizer Uma prevalência Face à tese do autor Parece-me a mim Que é chocante E iria levantar Seguramente problemas De inconstitucionalidade E tal E portanto É uma má solução Mas é um respeitável académico Esta é a solução Que o sistema Que o sistema Que a comissão propõe Aliás Sem nenhuma inovação Porque é o que temos É tentar racionalizar Um pouco mais É simplificar No fundo A tarefa do juiz E das partes Na prova Simplificar por um lado Mas dando liberdade Quer dizer O advogado Não pode ser Com aquela coisa De facto Que é irritante E que toda a gente Os advogados Todos passaram por isso O senhor não pode Fazer O senhor Não pode fazer Perguntas Isso está fora do quesito E pois os quesitos São verdadeiramente Salamisados E foi isto E foi isto E foi aquilo E foi aquilo E foi aquilo E que sou-se A cabeça É praticamente Uma salamização Da matéria de facto Aqui não Procure-se Por grandes blocos Factos essenciais Naturalmente Que haverá vários Factos essenciais Numa causa complexa Pode ser uma situação Muito simples Uma ação de espelho Com fundamento Naturalmente Que os factos essenciais São menos Isto no fundo No fundo É um pouco A ideia Que presidiu A comissão Tentar Não impor Mas permitir Sobretudo Ao juiz Porque o juiz É que tem esse trabalho Ninguém não é o advogado Que vai ter esse trabalho Pode até o juiz Combinar E pronto Lá está Combinar Mas a experiência É capaz Não ser muito boa Combinar Com os advogados Vocês Indiquem lá Cada um de vocês Ou na notificação Que faça Para a audiência preliminar Indique cada um de vocês Previamente Quais os factos essenciais Que considera aquele golpe Isso é perfeitamente possível É uma de várias São o mesmo modo Método de trabalho Que a lei não se mete Não tem que se meter sobre isso Há várias maneiras de fazer Por outro lado A agilização A ideia da agilização É permitir De facto Ao juiz Adecuar O formalismo Da lei Ao tipo de ação Que está Eu outro dia vi Por exemplo Com o acordo Passei uma vista de baixo Com o acordo Onde a relação de Coimbra Calhou Recente Em 2011 Que vinha na coletânea De jurisprudência Que eu por acaso li E que contava Era uma história De uma ação de demarcação E até era muito engraçado Porque Dizia uma coisa Que aliás Acho que dizia duas coisas Mas uma das coisas Que me impressionou Foi esta A relação dizia Eu não consigo Controlar a matéria De facto Não consigo Controlar a matéria De facto Porque Tudo girou À volta Do julgamento No local E As pessoas dizem A linha passa por ali Não Passa por ali Obviamente Que é impossível Não tendo Ao menos um croquis Perceber O que é que Cada um deles Queria Onde é que passavam Estes munhas Diziam que passavam Por baixo E passavam Por cima E ao lado E depois Ele remou Com os advogados Nessa corda A culpa não é do juiz Não foi do juiz da causa A culpa foi dos advogados Que não souberam Perguntar Para a gravação Deviam ter perguntado Para a gravação É a norte É a sul Não sei Eu acho que é injusta Aliás Até conheço o relator Aliás Diga O desembargador Barateira Barateira Não é Barateira Barateira Trabalhei Na Conselho É uma pessoa De quem gosta Mas dizia esta coisa Pronto Lá está É uma explicação Possível Talvez os advogados Também não tivessem Interrogado bem Admito Depois as condições Também queixava-se Das condições Porque uma gravação Ao ar livre Naturalmente Tinha ruído de vaca No fundo da mugira E tal Não dizia Mas era capaz De ser verdade Aliás queixava-se Amargamente As condições Em que estava Feita a gravação Bom São coisas São fé de ver Mas num outro processo Também Com uma ação De marcação Dizia-se Não é que Isto o mal Todo o mal Queixava-se Era a nível Da ação de extensão O mal todo É que o legislador Acabou com o processo Especial de marcação De arbitramento E tal E isto desgraçou tudo Ora bem Eu acho que esta crítica Não tem razão de ser Quer dizer Acabou e passou Para ser processo comum Mas o juiz Pode adaptá-lo Para isso Dá-se os poderes É a mesma coisa Que dá poderes A uma pessoa E ela é não utilizada Tem não sei quanto Dinheiro à ordem E vive miseravelmente É uma coisa nesse género A ordem é o prazo Bom Isto só para dizer Que Além disso Não pode resolver São hábitos São formações Mas vale às vezes A pena ler Os acordos Das relações Para ver O tipo De queixa Que o tribunal superior Faz Do modo Como é que Os juiz Ou os advogados Lidaram com o processo Na instância Atual O que posso dizer É isto Mas parece-me Portanto Que a amplitude De ligar Aos factos instrumentais É muito ampla Não tem que estar Tonto Mas é um problema Complicado É porque A doutrina Não está bem de acordo O que é que são Factos instrumentais Ou quais são O que é que são Factos instrumentais Os probatórios Os não probatórios Mas isso Enfim Há sempre discussões Não é possível A gente O jogador Não pode entrar Por essa via Passa-me a bola Já não sei mais nada Obrigado Pergunta De forma telegráfica Prática Ao abrigo Do código Processo Civil Atual Que eu acho Adequada Prática Viciada E por último A tal análise Do 508A Número 1 A linha E Que diz Que Um dos objetivos Um dos objetos Da audiência Preliminária É determinar Após debate A adequação formal A simplificação Ou agilização Persuessual Nos termos expostos Nos números De um dos artigos Dos artigos 265A E 265B Prática atual Que eu considero Ideal Recebo o processo Para a primeira vez Após os articulados Leio o todo Estudo de direito Substantivo Porque essa é a minha finalidade E depois vejo Se tenho que fazer Algum convite A um incidente De intervenção Que ainda não tenha sido Realizado Vejo se tenho que fazer Um convite Ao aperfeiçoamento Dos articulados Vejo se tenho que Terminar a junção Ou realizar um convite Para a junção De um determinado documento Mas na fase de pré-se A audiência preliminar Na fase de pré-se A saneamento Eu tenho que tomar Já conhecimento total Do objeto Do processo Com as várias Soluções plausíveis Tenho que naquele momento Saber qual é a sentença Que vou produzir afinal Que produziria afinal Em função de um ou de outro Resultado da prova É isto que eu tento fazer Em todos os processos Quando chego A audiência preliminar Já tenho isto Interiorizado E tento discutir Com os advogados Que estão presentes Tentando perceber Se O estudo de direito Que eu tenho É um estudo adequado Se as perceções Que eu tenho Sobre quais são As partes Do litígio Em que o processo Está Em que os factos Estão menos explicados Estão adequadas ou não E é uma comunhão De trabalho Se quiser Sem Sem conotação Muito germânica Em que tentamos Discutir Com alguma empatia O que é que está Naquele processo E o que é que poderá Estar na sentença Fazer uma audiência Preliminar É discutir As sentenças Possíveis E acho que é isso O atual código Exige Olha que é Prática Muitas vezes Frequente É a prática De não estudar Direito substantivo Na fase De saneamento Não estudar Em momento anterior Para a realização Da audiência final E muitas vezes Até se transmite A ideia Perdão Voltando atrás Associada A uma especialização Dos juízes Mais em questões Processuais E menos em questões Substantivas Dá muito mais trabalho Sobretudo no possível Porque o universo Das questões substantivas É inabarcado Mas volto Avançando Esta prática Está por vezes Associada À seguinte Ideia Que eu penso Que tem algum conteúdo De desculpa De justificação Que é a ideia De que o juiz Não deve Conhecer Das questões Direito Antes de entrar Para a sala De audiências Porque isso significaria Uma perda De autonomia Ele já vai Com ideias Sobre as soluções O juiz Não vai conseguir Ser independente Que é uma ideia Que perpassa Por muitos setores Da magistratura E que eu já Acolhi Junto de antigos Junto de formadores Dos entes Estudos judiciários Na altura Em que passei por lá Como é que isto acaba? Não sei se acaba Com esta proposta De articulado Porque Sobre Em que se faz O apelo À adequação formal Não apenas Por eu achar Que a adequação formal Surge no momento Anterior No momento Em que eu vejo O processo pela primeira vez E lhe dou o destino É aí que eu sinto É aí que eu juiz Faço os juízos De adequação formal Mais intensos Sem prejuízo Depois voltar Em diálogo aberto Equacioná-los O grosso Está no momento anterior Receio Que isto seja Cumprido Como um formalismo Como mais uma Decoração formal Que fica a constar Todas as atas Da audiência preliminar E receio Que só consigamos Mudar alguma coisa Mudando mentalidades Na formação Do SES Inicial Do Centro de Estudos Judiciais Na formação inicial Na formação contínua Na avaliação Dos juízes Nas inspeções Se necessário Com a alteração Do governo Da estrutura Do governo Da corporate governance Do Conselho Superior de Administratura O que podem Troncar um bocado Com as Referências iniciais Aqui do Presidente Da Mesa Sobre Intercâmbios Entre profissões Não sei Não sei se Podemos ir em tanto Não sei se Depois haverá Reciprocidades Mas em todo o caso Eu penso que É uma questão De mentalidades E Não acredito Que esta Linha é Do número 1 Do artigo 508A As consiga mudar Antes Antes Obrigado Obrigado Tem ali uma pergunta Não sei se Está ligado O Fernando Guerra Maio Amor ou não Já me conhece Bem também Um dos Aqueles presentes Queria Para fazer A seguinte pergunta Não se falou De tentativas De conciliação E eu Gostava De pôr Aos ilustres Conferencistas A seguinte Situação O que é que Acham De um magistrado Que exorta O acordo De um magistrado Ou da forma De exortar Um acordo Que é assim Como vai haver Testemunhas Na Síria No Líbano E na Arábia Saudita Para serem ouvidas É melhor chegarem A acordo Daqui a 10 anos Ainda estamos aqui E se calhar Não se conseguem ouvir Só para arranjar Os tradutores É uma complicação De todo tamanho A gente não sabe Onde estão as pessoas Andando no deserto Etc Pergunto Todas as formas De executar A conciliação São Eu não digo lícitas São lícitas com certeza Mas não é uma questão São equitativas Visam realmente Um justo resultado Uma decisão justa De fundo Que afinal E isso que se pretende O que é que acham? É para dizer que um caso Como este Se eu fosse juiz Seria o mesmo Um caso como este Se eu fosse juiz Promoveria a conciliação Até a análise Agora Também tinha de respeitar Obviamente respeitaria A posição de qualquer Dos colegas Que dissesse Desculpe comigo Não há acordo Portanto a paciência Agora promover a conciliação Num caso desses Onde eu antevia A duração Prolongadíssima Do litígio Numa fase final Ou terminal Do processo Eu promovê-la E agora Agora Se um dos colegas Se um desavore Se disser Só comigo Não há acordo Nenhum Portanto a paciência Siga a marcha Siga o processo Agora Estamos em diferentes graus Eu não posso esquecer E nenhum de nós esquecerá Eu já posso citar Este caso Porque O senhor Juiz Já faleceu Há que séculos O doutor Pires O tribunal de trabalho A terceira Vara O tribunal de trabalho Em 1970 E qualquer coisa Que autoconselhava Zão Morres Portanto A tese Ele era Há acordo Ou não há acordo Ah é o primeiro acordo Porque você não quer fazer acordo Tentamente Mas para a audiência E então Aquele que não tinha feito acordo Já sabia que perdi a ação Mas bom Enfim São dois extremos Da promoção Do acordo Isto é Uma coisa é dizer Bom Isto vai demorar tanto tempo Vocês não querem Fazer um esforço conciliatório Isto é do bom senso do juiz Acho que o juiz De bom senso Fala o IA Sem impor Mas fala o IA Eu como juiz Fala o IA Quer dizer Diria Só estou Isto vai demorar muito tempo Vai custar-se muito do dinheiro Os senhores são capazes O ponto de ganhar É não ganhar nada Não tem nem caso Tenham uma vitória Cheia de nada Portanto Façam o favor De se conciliar Ou fazer um esforço conciliatório Ainda há dias Eu tive uma diligência No passo da justiça De um processo De um processo Que se arrasta Há 10 ou 12 ou 14 anos E a senhora juiz E muito bem Disse Cuidado Faça um acordo Por isto e por isto E por isto e por isto Chama a atenção Especialmente Aos colegas Para fazerem acordo E ela fez um chamamento E instou Fortemente ao acordo Porque de facto A solução não ia agradar E a gente sabia Que não ia agradar E eu acho que ela fez aquilo Por um gesto de bom senso Uma coisa é o bom senso Outra coisa é E acho que fez muito bem Se quer que lhe diga Eu não me senti nada pressionado Porque ela disse Tentem um acordo Estudem um acordo Vão para os vossos escritórios Reúnam-se Depois não há hipótese E tal Não me disse O acordo é neste sentido Ou se vai é para aqui ou morra Disse não Agora disse Vocês têm que ter cuidado Cuidado com isto Cuidado com aquilo Bom senso dos juízes E isso coopera Conosco dizendo Chamando a atenção Até porque nós às vezes Estamos quentes Na nossa posição processual E para mim então Não é muito fácil Não é muito difícil Aquecer Mas 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 o certo é que É bom que os juízes Tenham um bom senso E que nos chamem a atenção Para algumas coisas Eu não me sinto nada prejudicado Nem minimizado com os juízes Que me chamem a atenção Para algumas coisas Nada Não me sinto nada preocupado com isso O que me irrita Seguramente É o juiz Sem bom senso E que me dá ordens Eu fico Isso Aliás não deixo Não deixo Mas também é raro Cada vez é mais raro Eu ter juízes esses Mas Mas isso irrita Me dá Ou seja Se concilia ou morra Portanto Isso não vai Agora É o tipo de proposta Dos juízes Sugestão dos juízes Eu sou livre de aceitar Ou rejeitar Eu acho que isso é uma questão Eu gosto dos juízes Do bom senso De verdade eu gosto dos juízes Que até sorriam um bocado Para as partes E para os advogados Porque às vezes Já tenho dito isso Às vezes Para os advogados E para as partes Mas enfim É uma questão Que não se aprende Ou seja É sorrir Portanto Não há nada a fazer Mas um Portanto Mas eu acho As minhas eram Do réu As minhas eram Do réu É esse mesmo É que são argumentos Que por vezes há Que não só Acabam com os É conservatório O contrário Acabam com os Ex Coratórios de uma das partes Esse é que é o problema Eu disse que não ia para esse ponto Mas realmente É verdade É um dos raios Portanto O pagador Ele não queria pagar Portanto Às vezes Quando disse aquilo Com a sua excelente E a melhor boa Das intenções Não há dúvida Não há dúvida Que se está a promover No fundo É isso Se isso pode acontecer Está-se a promover Afinal O não-acordo Indiretamente Dizendo ao devedor Olha que São testemunhas Que vivem Não sei aonde Para mais a língua Des tradutores Tudo isso Há uma dificuldade Muito grande Então É evidente Que dizendo isto Assim Tratando-se De uma parte Má pagadora Que está em dívida É claro que não ofereceu nada É evidente E portanto As boas Claro Mas o bom ofício Não há dúvida Que ficou Gurado Os bons ofícios Ficaram gurados Mas a minha ideia era esta Há limites ou não há Realmente Para 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 a conciliação A tentativa de conciliação Deve ou não deve São todos os argumentos Que são legítimos A tentativa de conciliação Nem todos Terá que se ver O equilíbrio Mas mesmo na tentativa de conciliação Deve prever-se o equilíbrio Não é? Quando se promove A conciliação Tem que se ver Qual é o equilíbrio Das partes Nomeadamente Terá que se ver Se uma das partes Está realmente Mais fraca Na questão De atingir a prova Do que a outra Não é? Penso eu Será? Estou correto? Eu posso dizer Mais algumas coisas Se quiserem Só ao caso concreto Mas De facto É um direito Do réu Arrolar testemunhas No estrangeiro De facto Ele está a utilizar Ou o juiz Tem o poder De dizer Que isto é abusivo E não Aceita Não admita Por meio de prova Sujeta-se às consequências Neste caso Claramente Ou então De facto Numa situação dessas Ele tem que O juiz deve Chamar a atenção Olha O seu colega Foi arranjar testemunhas Em sítios complicados E é capaz Ser difícil Uma rogatória Para a Palestina Mitra e tal Ou seja onde for E isso é um fundamento É um argumento Possível Para ponderar Eu devo dizer Que lembro-me De duas situações Com dois magistrados Havia um que dizia O seguinte Eu Já antigos Quando eu era novo Um tinha sido Corredor em Guimarães E dizia Isto para mim Os advogados já sabem Que é uma ofensa pessoal Não chegarem a acordo É uma ofensa pessoal Como fazem Mas como é que é isso E dá É uma ofensa pessoal Mas como nós Não estamos bem todos Era antes De 25 de abril Estamos todos bem Na comarca de Guimarães Isto chega-se a acordo Com facilidade E quando não se chega Tem que haver Uma boa justificação Para não se chegar Isto é um É um pouco Gela um bocadinho E um outro O mestrado Que dizia E já ouvi também Um académico Que faz arbitragias Utilizar o mesmo argumento Deve dizer Não sei se conhece Um caso concreto Que era a história O simila era Onde o sapato Aperta o calo Isto é Ele chamava Aí chamava Um pouco à parte Estavam presentes Mas chamavam Ao setor Fazia um pé de orelha O setor Tem ali um pontuzito Na sua argumentação Que é fraco E depois dizia Ao outro a mesma coisa É melhor os senhores Pensarem bem nisso E tal Isto é É ilegal É ilegítimo A mim não me parece Especialmente Eu devo dizer Que já uma vez Utilizei este argumento E por isso Estou um bocado Numa situação Em que Um processo Que a resserraste Há muito tempo É numa arbitragem Que eu digo Ah, uma das coisas Que os senhores São um ponto fraco Que os senhores têm Não sei como é Que se vai decidir Mas que a verdade É que a sua cliente A sua cliente aplicou multas Depois da recepção provisória Se for aplicável O diploma Na altura do diploma Das empreitadas Não é possível É um aviso à navegação E o outro Já não sei o que era Era o problema De um juiz Que eu estava Na reconvenção Eu isto acho que é legítimo O juiz não é Não é uma pessoa neutra Tem que ver Agora Ele está a dizer com isto Que vai resolver No sentido A Ou no sentido B Não, não está Para mim não está Está a dizer Olha, eu acho que este É um problema que existe Agora, como é que eu vou Resolvê-lo Mas é um aviso à navegação Eu acho que aviso à navegação É uma coisa Desde que sejam feitos Com lisura Agora, o problema dramático É quando são chantagem Isto é que é o outro problema Não é? Se não é o tal Ah, vocês não chegam a acordo Então vais ver-se como dói Vai para a sala E já vai para a sala Com uma pré-compreensão Isto é o problema No fundo Da deontologia dos juízes Não é? Há uma grande guerra Os advogados Usam muito este argumento Tenho ouvido muito Que é Os juízes Os advogados Têm regras de deontologia No estatuto E os juízes Só têm Digamos, deveres Mas não têm regras de deontologia No estatuto De magistrados judiciários Eu não sei se é bem assim Mas é É um argumento Do grosso modo Que se tem utilizado Enfim Mais alguma pergunta? Boa tarde Tudo direi hoje A primeira coisa Que eu ia Chamar a atenção É aquilo que me preocupa Da justiça Em relação E que Principalmente Que o Sr. Torres Bicho disse Que é A questão De A justiça Temos que pensá-la Como um custo Custo de oportunidade Em termos de gestão Eu compreendo esse argumento A questão é que Quando Eu vou pensar Na justiça E vou denegá-la Por causa De um custo Eu vou pagar Mais tarde Isso Eu noto isso Que A ação De cobrança Começa a ser Um bocadinho Substituída Pelo processo Crime Contra o criador Porque acabou Por dar Uma trepa Bateu No devedor Porque já Não tem Hipótese De cobrar E já Vou falar Com a questão Da celeridade E então Eu como estou Na parte civil Estou a perder clientes Em relação aos meus colegas Da sociedade Que estão na parte criminal Isso é óbvio Porque nota-se Que as pessoas Normalmente Da classe média Não têm capacidades Financeiras Para pagar As taxas Que aumentaram Exponencialmente Fazendo este breve Entroito Vou passar à questão Na providência cautelar As pessoas Que têm dinheiro No nosso escritório Tendemos Um código Que é o 233 Que é a taxa Para a providência cautelar Os clientes Que têm dinheiro Para pagar a taxa Da providência cautelar Estão separados São aqueles que têm Porque os bancos Têm nomeadamente Escrituras de hipoteca Não precisam Mas aqueles que têm dinheiro E que têm capacidades Para a providência cautelar Vamos para a providência cautelar Os outros Ou nem sequer vão para a ação Porque não têm capacidade Ou Vão ter uma sentença Que vai ser Uma sentença de piru Portanto Não vai ter Funcionalidade nenhuma Tem uma vantagem É que Às vezes É melhor Ter uma Uma sentença Mesmo que seja má E que as pessoas Acabem por considerar Que é má Mas pelo menos Tiveram uma sentença Tiveram-na Ao passo Que não ter sentença nenhuma É extremamente Péssimo Porque É aquela Negação de uma ferida Que fica aberta para toda a vida E não sei se As pessoas que estavam aqui Já alguma vez perderam um filho Ou se perderam uma pessoa Familiar E pensaram Mas eu não posso ir para o tribunal Porque eu não tenho dinheiro Mas Ficam revoltadas por toda a vida E é isso que Quando nós estamos a falar em custos Estamos a pensar Não, pronto, olha Não vamos Não vamos para os custos Não vamos dar direito A todos os cidadãos De ter custos É como a questão dos médicos Não formámos todos os médicos Agora estamos a vir A ter importar Médicos que podem ser muito bons Mas que chegamos ao hospital Ele fala russo E não nos percebe Ele não sabe O que é que nós temos Resumindo A questão do arresto E da previdência cautelar O que me preocupa É o seguinte Quando nós chegamos lá Vamos ter uma audiência Que pedimos Obviamente Que a parte contrária Não seja Não seja citada Obviamente que Eu vou ter uma sentença Que potencialmente Me é mais favorável Porque a outra parte Não teve contraditório É a única maneira Que eu vejo Com uma justiça Normal Ter uma sentença Que me precaveja Porque se não Vamos para as execuções E só daqui A 60 dias É que vou ter alguma coisa Ou 90 E quando lá chegar Já lá não está nada Ou se estiver O próprio sistema Permite Que haja uma sentença Contra uma empresa Que está ali naquela sede A que está lá Já é de outros sócios Portanto já não posso levar nada Portanto A única maneira Que eu tinha Era a previdência cautelar A pergunta que eu faço É a seguinte Com Com providências cautelares Com este Com esta mudança Que agora Que agora nos permite Não há o perigo De ainda se tornar Ainda mais Banalizada A previdência cautelar Porque É o que é um bocado Ela já está tão banalizada Por causa daquilo Que eu estava a explicar Que ainda vou banalizá-la a mais A segunda pergunta é Muitas vezes as ações Que já ponho De cobrança Já não ponho Uma ação de cobrança Ponho uma ação de insolvência Que não tinha razão Nenhuma de ser E só o faço Porque tenho uma suspeita Uma suspeita leve De que a empresa Está extremamente Em situação Extremamente difícil Eu penso que Uma das coisas Que no código De processo Atual E não sei Como é que Isso é previsto Na reforma É quando eu solicito Prova Que eu acho Que se quer Prova Fácil Ao tribunal Obotê-la Mas que eu Pessoalmente Não a posso ir buscar Por exemplo Pedir Às finanças Que me venha Fornecer Documentação Que eu se chegar lá Não posso pedir Documentação Do individual Ou de uma empresa Mas o tribunal Pode fazê-la Aliás O tribunal Até bem ver Deveria estar Tal e qual Como um juiz Pode ir a um teclado E saber Quem é que pertence Aquele carro Poderia o juiz Ir a um teclado E saber Como é que está A situação Financeira Daquela empresa Eu não estou a ver Porquê que o tribunal Neste caso Do comércio Não o pode fazer Imediatamente Tem que ser O devedor Neste caso O requerido Da insolvência A dizer Não, não Eu estou em boa situação Eu estou a falar isso Porque muitas vezes As reformas E espero que não seja Esse o caso Pecam um bocadinho Por nós temos Meios científicos E técnicos Para o fazer Nomeadamente Para a questão da prova E depois Não temos Talvez Por causa dos direitos Constitucionais A iniciativa De os usar Muito obrigado Eu pessoalmente Diria o seguinte Não vejo Dificuldade Ou não vejo Dificuldade Quer dizer É um direito Da parte Requerer Na prova A requisição Ao tribunal Que requer Documentos Constantes De arquivos públicos Ou de serviços públicos Portanto Nomeadamente Os fiscais Agora se o tribunal Entender Que é Que é ilegal Ou que não se justifica Ou que é desadequado Só tem uma solução Que é recorrer Não tem outro Outro mecanismo Isso demora tempo E custa dinheiro Agora Esse é um ponto O outro ponto De É claro que há aqui Em períodos de crise Económica grave E em que nós sabemos Digamos que ainda nesta vida Sabe que Os fenómenos De economia paralela Se multiplicam Que as pessoas Vão se negando bem E põem-nos a recato E fazem vendas simuladas E põem o dinheiro No colchão Onde for Há limites Para a intervenção Dos tribunais Não sei realmente E a insolvência Muitas vezes É requerida Como arma A pessoa não quer Ficar insolvente Não se importa Ter uma execução Mesmo que esteja lá No registro Dos devedores Relapsos Mas A insolvência É uma situação Duradoura E tal Portanto é mais complicada E muitas vezes Vem às boas No fundo Há aqui Uma utilização Diria Digamos Fáctica De um instituto Mas Só para terminar Colega Por favor Sucintamente Obrigado Muito obrigado O meu nome é Nathalie Simão Sem pouco direito Cada vez menos Peço desculpa Tenho duas questões Se bem percebi O Sr. Dr. João Correia Disse Que o sistema Isto em relação A ação executiva Peço desculpa A outra será diferente Que Peço desculpa Vou ter que pôr os auxiliares visuais Já vão ser necessários Já Ora bem O Sr. Dr. João Correia Disse que O sistema O sistema em si Está preparado Para não Para não funcionar Para não Funcionar Ah Parece que foi mais ou menos Simples velhos Aquilo que o Sr. Dr. disse E depois Até colocou A seguinte questão É uma vocação natural Foi isso que eu percebi Não sei se procedia bem Mas foi isso que eu percebi Natural Ah Estou com mais Pois Patológica Bom E depois disse o seguinte Na ação executiva A ação executiva Começou mal Mas foram-se Remendando Alguns Pois Peço desculpa Mas de facto Quer dizer Gostava de perguntar E vamos continuar A remendar Ou vamos Arrumar Contra Matar Certas bactérias Que estão Essas sim Estão a corroer No nosso sistema Judiciário Peço desculpa Para este É que de facto Estou muito revoltada Especialmente Em relação A ação executiva Aquilo não anda E não é por causa Dos Srs. Juízes Peço desculpa Não é culpa Dos Srs. Juízes Porque quem retirou A reforma de 2003 A reforma de 2009 Não foram remendos Foram coisas muito más Retiraram poderes Aos Srs. Juízes E deram poderes Aos Srs. Denominados Agentes de discussão Que são Uma Eu não os chamo bactéria Prefiro não os chamar de nada Não os serão todos A Vossa Excelência Terá o seu entender E evidente Não se pode analisar Como não se pode analisar Em qualquer outra profissão Há bom e mal Em todo lado Agora Da experiência que eu tenho Eu pergunto Por exemplo Como é que eu Por exemplo Uma ação executiva Presentemente Para pedir Portanto A isenção da penhora Ou porque não tem rendimento Não é? Em penhora do salário Internacional Eu não peço ao Sr. Juízes Eu tenho que pedir Ao Sr. Agente de discussão E se isto é normal É que eu não acho normal Outra Por exemplo Noutro caso Que isso é um máximo Incumprimento de uma ação De alimentos De um ex-construz Eu ia com o requerimento Ao Sr. Juiz Procura de nomes parecidos Ou aquele Sr. Não é? E portanto Estamos nisto A Sra. Juiz Até pode morrer E nunca vai receber Estes alimentos em falta Portanto Eu peço desculpa Da pertinência Desta questão Mas portanto Eu pergunto é Vamos continuar a remandar Ou vamos matar Eu sei que não há coragem Eu sei que não há coragem Peço desculpa Não há coragem Eu por mim Não estou lá Infelizmente Mas talvez Uma ou outra Possa aparecer lá Eu matava Os meus agentes de discussão Isso é uma pergunta Que eu gostava de responder Amanhã Não sou a matança Peço desculpa Entre aspas Isto é uma Pronto Não dá Se quiserem Pronto A ação executiva Neste momento Vai ter um problema Que é um problema Que tem que ver também Com a sociedade portuguesa Que é As minhas ações executivas Até andam O problema é que os dos Já não têm património Também é Também é É que neste momento Nós rapidamente Vamos chegar à conclusão Que se calhar O problema não é Daqui a Se calhar um ano O problema não é Da ação executiva É dos 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 Não terem património Aliás Há lista Já de pedidos De insolvência Em que uma mesma empresa Já tem Dez pedidos de insolvência Exatamente E portanto Não cai o primeiro Resiste ao primeiro Não resiste ao segundo E aquilo cai tudo E acabou Exatamente E há listas pessoas Como sabem Já não podem Sequer pedir empréstimos Porque fazem Não pagando O que devem Vão para uma determinada lista Que eu não sei Se não estarem constitucional Mas se calhar A resposta Àquilo que está a colocar Exatamente Até tem que ver com A proliferação E a passagem Daquilo que era Daquilo que deveria ser discutido Na ação declarativa E que a partir de 1995 Passou-se a título executivo Exato Nós hoje Executamos contratos Por exemplo Exatamente Se calhar Nós devíamos executar Mas isto tem que ver com Mas ao setor Peço desculpa Antes destas famigeradas reformas E eu já tenho uma certeza De tanto grande Aqui há algum tempo As coisas não funcionavam melhor Com os senhores juízes A dirigirem toda a ação Com simples despacho Por exemplo Sobre isso Nós temos dificuldade Em fazer essa comparação Porque aliás Peço desculpa Até em certa altura Nessa altura não havia Um milhão e quatrocentas mil Ações executivas Não, houve um ATE O sr. deve abordar-se com certeza Falou-se ATE Em que os senhores juízes Se tivessem uns assessores Não sei se se recordam Mas parece-me Sim, os assessores Para despachos Por exemplo Menhores, executos SITES Para não dar Para os senhores juízes Ficarem com mais tempo Para Falou-se em certa altura Nisso Eu pelo menos ouvi isso Não sei se vão nos tribunais Ou em qualquer sentido Mas óbvio Para os senhores juízes Terem mais tempo Para decidir o mérito Ou para elaborarem As suas sententas Porque se têm julgamentos Todos os dias Não podem estar Com estas Perder tempo Com estas coisas Com estes pequenos despachos Portanto Não estou aqui A defender ninguém Estou só A querer saber Se nós vamos Continuar a remendar Ou se vamos Porque assim Nunca mais Nunca mais Matamos Entre aspas Esta aí Um tal milhão e duzentas Ou um milhão e trezentas mil Como o professor disse Que estão ali E que não andam de facto Estão lá na CAB Menos 5 ou menos 4 Não interessa E que não andam de facto Antes para o contrário Só estão em travadas Porque o senhor Gente disse que estão assim O senhor gente disse que não sabe Portanto Enfim O que é que se pensa Fazer na relação a isto Eu peço desculpa Antes de mais E a priori Do seguinte Eu sinto um bocadinho Antiquepte E frustrada Porque eu vim aqui Cheguei aqui Logo Portanto No final Antes do intervalo Estive na expectativa De ouvir o senhor Doutor Anemindo Ribeiro Mendes Porque era o que estava no programa Portanto Eu não pude ouvir A fase de saneamento De sentença Que me interessava Particularmente Nesse aspecto Estou um bocadinho quieto Mas depois Já farei uma questão Breve Quanto a isso Agora Só queria saber Se o senhor De facto Vê uma perspectiva Melhor Do que esta Que eu estou Lando de ver Neste meu Simples Nesta minha Simples Antevisão Oi doutora Embora a ação Executiva Seja discutida Amanhã Até lhe peço Em nome Ah sim Posso dizer que A comissão Empendeu Uma profunda Reforma Na assunção Agora Vamos começar Ao princípio Quando eu disse Que foi Quando eu disse Que foi Criada De forma Mal Criada A ação Executiva Posso lhe dizer Que Foi O impulso O primeiro impulso Foi no governo Em que era Ministro Do António Costa Nessa primeira fase Na primeira versão Os advogados Nem sequer Introduziam A ação Executiva Em juízo Era diretamente O agente da execução Na altura solicitada Da execução Houve uma grande oposição Da parte da órgãos Advogados Posso lhe dizer Que da parte Da associação sindical Dos juízes portugueses Na altura Era presidente Da associação sindical O conselheiro Girão Na altura Desembargador Sim, sim Aderiu Militantemente A reforma Que se preconizava De afastamento Integral Da ação Executiva Da mão Dos juízes É evidente Que os juízes Depois amendaram A mão E hoje Entendem Que devem Receber Grande parte Da tramitação Da ação Executiva E da responsabilidade Contudo Não foi só isso Que perturbou A ação Executiva Foi que Em Portugal Alergámos O leque Desmesuradamente O leque De títulos Executivos Vamos Desculpar A expressão Quase que Não há Nenhuma folha De couve Que não seja Títulos Executivos Como dizia Como diziam Os senhores Embargadores Até um Vinhador Pelo higiênico Exatamente Sim Sra. Mas de facto Isso foi sendo corrigido Como? Foram criados Os felicitores De execução Como eu disse Há pouco Sem estatutos Sem meios Sem meios De comunicação Sem meios De informação Sem depósitos Públicos Sem isto Sem aquilo Isso Vai criar E então As execuções Começaram a acumular-se Por dois fatores Distintos Falta de organização Falta de meios Falta de estatuto E ao mesmo tempo Um alargamento Brutal De títulos Executivos Isso está sendo Exatamente Esses vícios Maiores Estão sendo remendados E até A independência E o estatuto Dos agentes De execução Neste momento Está a ser consagrado Isto é Estamos a tentar Regressar Nesta proposta À visão De 2013 Ou seja Maiores poderes Dos juízes Sobre os agentes De execução Atribuir poderes A ação executiva Que emerge De uma sentença Deixa de ter autonomia É uma ação executiva Que ocorre Dentro do próprio processo A ação A ação ordinária É aquela Que tem por base Um título executivo Não fiável A ação sumária Começa pela penhora Mas tem um título Executivo Absolutamente Intocável Como uma injução Uma declaração Uma injução Uma Um título cartular Isto é algo Que seja Definitivamente Em qualquer parte Do mundo Um título executivo Portanto Os títulos executivos Sobre os quais Existe alguma dúvida Alguma infiabilidade Ou alguma suscetividade De infiabilidade Vai ao juiz Para o juiz Verificar se é ou não É título executivo E portanto Começa-se Pela intervenção Do juiz Eu próprio entendo Entendi sempre Que em certos Títulos executivos De facto Era inconstitucional E era a violação Do princípio De reserva Do juiz Não passar Pelo juiz Certo tipo De títulos executivos Isto está remendado Nesta nossa proposta Assim como está remendado Que se não houver Bens penhoráveis E se não houver A detecção Por agente De execução De bens penhoráveis A execução Extingue-se Morre Ponto final Ao fim de três meses Há uma proposta Pense-me da Associação Sindical dos Juízes De aumentar este prazo Para seis meses Ou pelo menos Da Câmara dos Felicitadores Alguém propõe Um alargamento A este prazo Por outro lado De preconizámos Nós na comissão A criação De uma estrutura Administrativa autónoma Que Uma espécie Entre aspas De uma ordem Ou seja Uma estrutura Que não tivesse Personalidade jurídica Que tivesse Que organizasse Os agentes de execução E que lhes desse Um código deontológico E cuja tutela Não fosse nem Da ordem dos advogados Nem da Câmara dos Felicitadores Nós preconizámos isso E temos até Um estatuto próprio Que preconizámos E elaborámos E formalizámos Um estatuto Para os agentes de execução Está em discussão isso Acho que há alguma oposição Da Câmara dos Felicitadores Os da manhã falaram sobre isso Não é a mim que me cabe Falar sobre isso Mas nós preconizámos Até também A exclusividade E a incompatibilidade Do exercício Da solicitadoria Com a qualidade de advocacia Com a qualidade Da agente de execução Portanto São várias As reformas Mas há muitas Há uma maioria De reformas Na ação executiva Quer no seu aceleramento Quer na sua simplificação Quer na sua segurança Está um conjunto De vasto De reformas Que não me cabe Nem aqui Nem agora Estar a falar Sobre aulas Eu peço A Soutora E em nome Do Presidente Do Conselho Justi Que a Soutora Venha cá amanhã E discute as buscas Estar a ass meticul壁 Só uma última questão Agora ainda Sobre a fase Do saneamento Vamos assim Se eu posso Desenominá-lo Do saneamento 508 Não sei Não porque são palavras Soutora Peço desculpa Não, eu peço desculpa. O Sr. Doutor disse, se bem ouvi, que através desta reforma a prova documental passa a ser muito mais valorizada, ou percebi mal, e a prova testemunhal passa a ser menos valorizada. Foi esta a nota que tomei. Eu sempre ouvi dizer, e sempre aprendi, e sempre aprendi, e ouvi muito o Sr. Juiz, com quem fiz inúmeros julgamentos, hoje já até os Srs. Juízes e Conselheiros, que a prova Rainha era a prova testemunhal, ou seja, vamos deixar ter a prova Rainha. Ou melhor, a prova Rainha vai passar a ser a prova documental. E aí, peço desculpa, Sr. Doutor. Não, não, não. Eu peço desculpa, porque, de facto, penso que está um bocadinho a oposição, com aqueles poderes que o Sr. Doutor acabou de dizer que os Srs. Juízes iam ter, quando fala, em vez de, se bem se recorda, disse, por exemplo, o Sr. Juiz pergunta em relação a determinado quesito, não percebeu, não sei o que, explico lá melhor, não é, que agora são uma espécie de placas, enfim, são diferentes. Como é que é? Para a descoberta da verdade. Porque há documentos, só para terminar. Oh, colega, vamos ter que terminar. Estou quase a acabar. Porque há documentos, Srs. Há, enfim, há contratos que são, são contratos, são documentos formais, etc. Mas mesmo assim, Srs. Há documentos que não valem por si só, apesar de serem formais. É preciso a vontade, é preciso a prova testemunhal, para provar, muitas vezes, qual era a vontade que estava subjacente àquele contrato. E eu tenho inúmeras experiências nesse aspecto. De um famigerado seguro-calção, em que se provava, em julgamento, que não era aquilo que estava ali, naquelas palavrinhas do contrato, seguro-calção. Seguro-calção direto. Não era aquilo que provou-se. Mas eram os testemunhos que diziam. Não era o documento. Porque quando se dizia, sabe a Vossa Excelência, é que quando muitas vezes se decidiu, o Sr. Luiz, poucas vezes, decidiram no senador, chegou à relação e o que é que aconteceu. Baixou. Doutor. Sra. Doutor, só mesmo para dizer que não estou a dizer que se desvaloriza a prova testemunhal. Estou a dizer que a hipervalorização da prova testemunhal e a desvalorização dos outros testemunhal, tem de ser ponderados em si mesmo. Isto é, tem de haver um, como é que é dizer, um check and balance, tem de haver uma ponderação melhor da prova testemunhal e da prova documental. Eu não disse que a gente vai abandonar a prova testemunhal. Não, de modo algum, eu percebi que era mais valorizada, passaria a ser mais valorizada e a prova testemunhal menos valorizada. Foi isso que eu entendi. A prova testemunhal deve ser adequadamente e proporcionalmente valorizada, mas não deve ser hipervalorizada. É, como é a tradição dos nossos tribunais. E, portanto, a prova documental deve ser mais valorizada do que é hoje. Agora, se tiverem confronto com o Sra. Doutor, a inútil agora, uma prova documental e a prova testemunhal, é vendo que o juiz vai decidir qual é a bondade de cada uma delas, como é evidente. Se não termina nada a fazer. O que eu estou a dizer é que, num caso concreto, o Sra. Doutor, já fez muitos momentos de assistente de viação. Aparecem 10 testemunhas, cada uma tem uma versão do assistente de viação. E, portanto, o doutor Guerra Maia, que é advogado da Convenia de Seguros, sabe mais disso que eu. Isto é, cada testemunha, cada testemunha diz uma versão de uma coisa. E, portanto, a prova testemunhal tem de ser muito sensivelmente ponderada. É isto que eu mais quero dizer. Mas, para a vossa, os senhores juízes também têm muitas experiências, são muito argutos, e conseguem fazer perguntas muitas, porque muito pertinentes, doutor. Muito pertinentes. Eu não disse vamos abandonar a prova testemunhal. Vamos ter cautela com a prova testemunhal. Mas não vamos abandonar, deus-me-lebre, a prova testemunhal é muito importante. Não, não é abandonar, doutor. Eu só percebia que estava a valorizar a documental face à testemunhal. Sá, até pá. Sá, até pá. Bom, fechamos com uma chave de ouro sobre a hierarquia dos meios de prova. Amanhã, de facto, temos um plano de trabalho importante sobre o processo de execução, com sabidamente uma das grandes dificuldades do bom funcionamento do sistema de justiça. agradeço aos senhores doutores que fizeram o favor de vir aqui utilizar o seu tempo e partilhar connosco o seu extenso conhecimento sobre estas matérias. E vemos-nos então amanhã. Muito obrigado. 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 Obrigado.